Boa noite meus amigos, peço a atenção de vocês para contar uma história que eu ouvia muito nos tempos de criança e que teria acontecido com meu tia avô Alcino, irmão de minha avó materna. Infelizmente eu não tive oportunidade de conhecê-lo porque morreu antes do meu nascimento, vitimado por uma pneumonia que se recusou a tratar. Ele era assim, casca grossa, rústico, bicho do mato mesmo. Nunca se interessou em viver na cidade. Seu negócio era sítio, fazenda, lavoura e criação. Era nesse meio que ele sentia-se bem. Foi assim que ele foi parar no pequeno povoado interior chamado Agrolândia. Na época seus irmãos haviam entrado em atrito uns com os outros devido a herança do pai recém falecido. Irritado com aquela situação, tio Alcino juntou seus poucos pertences e pegou a estrada sem destino certo. Passou por diversas cidadezinhas, trabalhando como peão, domador, roceiro, mas sempre se via na estrada novamente. Até que se soube por um grupo de retirantes sobre uma vaga de caseiro no sítio em Agrolândia. Sem demora, ele se dirigiu ao local e pedindo informações aqui e ali, conseguiu chegar até o sítio. Simpatizou com o local de imediato. Casa rústica, de barro, espaço para cultivo, de horta, meia dúzia de porcos num cercado e uns dois cavalos, usados para trabalho e passeio. Era tudo o que ele queria. Abordou o proprietário, ofereceu-se para o trabalho e foi imediatamente contratado. Mas o dono do lugar se mostrou um homem muito estranho. Não olhava tio Alcino nos olhos, tinha diversas cicatrizes pelos braços e falava pouco. Antes de fechar em negócio, o patrão dele fez questão de deixar claro. Olha seu Alcino, o senhor vai ficar aqui a maior parte do tempo sozinho. Eu só apareço de vez em quando, geralmente no fim do dia e fico na choupana lá atrás. Mas nesses dias eu não quero ser incomodado, entendeu? Tio Alcino se sentiu realizado. Tudo que ele queria era isso, um pedaço de chão onde pudesse viver em paz. Assim ele se estabeleceu. Passados alguns dias, o dono da fazenda surgiu na porteira, parecendo apressado. Sem nem mesmo cumprimentar meu tio, entrou galopando em seu cavalo e se trancou na choupana que havia nos fundos, saindo de lá apenas ao amanhecer, bastante abatido. Ele se foi, sem nada dizer. Tio Alcino também estranhava que a porta da choupana nos dias em que o patrão surgia ficava trancada com corrente, como se ele tivesse medo de que algo entrasse ali enquanto ele estivesse lá, ou seria receio de que algo saísse. Dentro da choupana não havia nada de valor, era só um casebre de um único cômodo e sem janelas. Além daquela grossa porta de madeira, não havia outra entrada, nem saída. Assim os meses foram passando, com o patrão surgindo em momentos inesperados todo um mês. Ele se trancava lá no velho casebre, para sair só após o sol nascer, todo sujo e extenuado. Tio Alcino começou a ficar curioso. Fora dali, ele não sabia nada sobre aquele homem, a não ser seu nome, Rosalvo Barros. Decidiu que na próxima vez em que o proprietário aparecesse e se enfiasse lá dentro, ele esperaria um pouco e sairia para dar uma espiada. Chegou a cogitar que o homem sofresse de alguma doença desconhecida e que em períodos de crise isolava-se para proteger a família. Mais ou menos na metade do mês, o homem surgiu, a cavalo como sempre. Logo que passou pela porteira, prendeu seu cavalo próximo a um bebedouro e entrou na choupana, trancando-se. Tio Alcino esperou até pouco depois das dez, quando imaginou que o patrão teria certeza de que dormia. Em silêncio, saiu para o escuro. Caminhou lentamente para que seus pés não estalassem esmagando pequenos galhos. A parede da choupana tinha frestas que permitiam espiar com facilidade o interior. Tio Alcino se aproximou da parede e olhou por uma das valas. O patrão não estava lá, mas o lugar não estava vazio. No lugar dele estava um bicho pavoroso e imenso lá dentro. Era feito um cachorro, mas bem maior, com a face achatada e alguns dentes projetando-se para fora da boca. Aquela criatura babava e espumava, arranhando o chão de terra batida, fazendo até levantar poeira. Tio Alcino ergueu os olhos para o céu e reparou na imensa lua que tinha. Na mesma hora ele soube o que é que era aquilo. Ele percebeu que era por isso que o homem se trancava naquela choupana. Ele carregava a marca do lobo, a maldição do lobisomem. Tio Alcino afastou-se da choupana e voltou para casa, saindo de lá somente após a partida do patrão. Cerca de uma semana ou menos depois, tio Alcino pediu as contas e mudou-se para outra cidade. Como sempre, foi um homem de poucas palavras. Relutava em contar aquilo, tendo feito poucas vezes. Minha avó era quem geralmente o fazia. Tio Alcino morreu em 1980, três anos antes que eu nascesse. Minha avó se foi quando eu estava com 11 anos. Essa história é uma espécie de herança na minha família. Espero de verdade que vocês tenham apreciado. Uma boa noite. Minha mãe hoje, já muito idosa, costuma contar sobre uma passagem que teria ocorrido nos meus tempos de bebê, enquanto ela e minha tia conversavam no quintal de casa. Segundo ela, eu estava na época com pouco mais de dois anos e brincava pelo gramado junto com Alice, uma prima de cinco anos e o vira-lata de estimação que tínhamos. No nosso quintal, que era bem grande, haviam três casas. Em uma, morávamos nós, na outra minha tia e nos fundos o meu avô. Era um terreno grande, todo gramado com pés de manga e parreiras próximas ao muro lateral. Era um costume após o trabalho da casa, minha mãe se sentar sobre a sombra das árvores e relaxar enquanto eu brincava por ali. Não havia perigo algum. Nesse dia, minha tia estava de folga do trabalho e se juntou a ela, junto com minha prima, com quem eu sempre brincava. Era por volta das quatro da tarde. O céu estava bastante claro, sem o menor sinal de chuva ou qualquer mudança brusca de tempo. Diz minha mãe que de uma hora para outra um vento começou a soprar. Primeiro, ele sacudiu as folhas da mangueira para logo estar sacudindo com forças também os galhos, fazendo até mesmo algumas das frutas despencarem. Logo aquela estranha ventania assoviava entre os galhos, assustando minha mãe, que dividia a tensão entre os lençóis estendidos no varal e minha prima e eu, que continuávamos jogando sem dar atenção à ventania. Repentinamente, minha mãe viu quando eu e Alice paramos, deixando de lado a bola que jogávamos e ficamos parados olhando para cima. Sem entender, ela saiu de onde estava e olhou na direção que nós estávamos olhando. Ela jura isso até hoje. Lá em cima, pairando no ar como se flutuasse, havia um menino. Ao ver a expressão de espanto de minha mãe, minha tia veio ao lado dela e também viu. Elas dizem que ele olhava para mim e para Alice, que permaneciamos estáticos. Até que, para espanto das duas, começamos a caminhar para frente, erguendo as mãos. Era como se quiséssemos que ele nos levasse. Apavoradas, elas correram e nos agarraram, afirmando que Alice e eu esperneávamos para que nos soltassem, enquanto a figura daquela criança simplesmente pairava no ar acima das árvores. Nesse instante, o vento começou a perder a força. Conforme a intensidade foi diminuindo, a imagem do menino foi também desaparecendo. Logo, o vento cessou, deixando para trás apenas as folhas da mangueira, agora totalmente imóveis no quintal. Assustadas, minha mãe e minha tia nos levaram para dentro da casa e não deixaram que saíssemos mais. Elas também afirmavam que assim que o menino desapareceu, nós paramos de chorar. Era como se nada tivesse acontecido. Minha mãe conta que já tinha ouvido falar de uma antiga lenda, conhecida como o menino do vento. Diz que seria uma figura etérea na forma de um menino que surgia entre ventanias e arrastava crianças consigo, para nunca mais serem vistas. Minha prima e eu não nos lembramos de nada, mas minha mãe insiste nessa história do dia em que quase nos perdeu para aquela estranha aparição.